Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui mais uma coisa antiga aqui da cidade de Propriá, né? Desta vez uma ponte que liga Propriá, Telha, Amparo, Canhoba, né? Lourdes, né? É, Lourdes, essa região aqui então, o Jota e o Messia vai falar um pouco sobre essa ponte aqui da cidade de Propriá. Bom dia, boa tarde, boa noite Jota e Messia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que vão assistir esse vídeo no canal A Funda Bacota, não deixem de se inscrever e dar o likezinho. E hoje vamos contar uma historinha curta dessa ponte aqui, que ela faz a divisão entre Telha e Propriá e talvez sobre essa ponte como ela era de madeira, antigamente. Não é isso mesmo, Messia? Falou alguma coisa aí, Messia? Olha, vocês já encontram a Rangos aí, Panta Catarina. E aí desse mundo, meu Deus, se inscreva no canal da gente, dá um like, bote vovó, vovô, tio, primo, todos de dentro de casa. Se inscrever no canal, Frane Barbosa, ajude nós aí, se inscrever no canal. Aê, beleza, é isso aí, gente, até os fãs da gente aí. Aê, pessoal, quero dizer a vocês que antigamente não existia isso aqui, é verdade. Como é, Jota, antigamente? Antigamente não existia aí, mostra aí, não existia isso aqui. Isso aqui, né? Isso aqui é novo, né? É novo, é. Então vamos andando, vamos aí. Ao carro, Messia. Ao carro, tem muito cuidado aqui, né? Porque aqui é um lugar de muito trânsito, vamos aí. Vamos mostrar aqui para essa turma aí. E aí, Jota? Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui, essa ponte aqui, que vocês estão vendo aqui, ela de primeiro era uma ponte de madeira. Vamos para cá, né? Como é, Jota? Vamos passar para aqui. É. É, vamos lá. Oi, oi, bota o ganhinho aqui. Vem aqui, ganhinho. Vem aqui, vamos agora, agora encontro. Gente, que realidade, coisa boa, né? Agora, vem aqui, agora. Agora! Aí, gente, vamos e vamos agora. Marcando aqui. Um grande encontro, né? Um grande encontro agora. É isso aí. Vamos aí, Jota. E aí, Jota? Vem a mão dos dois aí. Vai. Quem é, rapaz? Ei! Vem com vocês dois aí, rapaz. Ei! Você tem que meter esse pau aí? Eu vim. Não, não. E aí? Ei. Ei. Certo. Vamos primeiro falar um pouquinho dessa ponta aqui, que vocês lembram? Ah, essa ponta aí é... Olha, história. A prazer que tinha lá, de tempo de vovô, era de lá. Olha, tá vendo aí? No tempo ainda. No tempo, né? Essa daí eu passei a carreira lá e pulava, não tapava nem nessa... Então, vamos mostrar um pouquinho. Como é essa ponta, que ela era de madeira, vocês se lembram? De madeira. É isso aí, vamos mostrar um pouquinho aí. É isso aí, gente. Vamos aí, fala aí. É lá, de lá. A vida tem o quê? Umas marcas de 50 pessoas. Não existe essa odotora aí, não é isso mesmo? Não existe, não. Não existe, não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Fio de impropriar, viu? É. Fio de impropriar. Essa porra. Fica aqui nesse bar mesmo. Ela caiu umas duas vezes. Caiu. Foi reformada umas três vezes ela. Vamos mostrar aqui mais um pouquinho. Galeguinho, porra. Olhe pra câmera, porra. Ô, Galeguinho. Ô, Galeguinho, rapaz. Aí. Bora aqui um pouquinho mais. Boquinho, pera aí. Aí, Galeguinho da Resenha. É Galeguinho da Resenha. Galeguinho, nós temos que desafiar ele pra ver quem passa no cano aí. Aí, Raim. Aí, agora. Aí você tem o equilíbrio na casa da festa. E aí, agora. Vamos lá no cano? Vamos lá, passa por aqui. Vai porque eu vou viajar. Não, mas vai ligeirinho pra mostrar de lá. Vamos mostrar. Vou botar esperando. Vamos mostrar ligeirinho. Vamos lá, vamos até lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo. É isso aí, gente. Tem um ali, não vai passar aqui não, que ele é gordo. E é. Vai com mão, Zarano. É isso aí, gente. Tem um grande encontro aqui. Essas vistas aqui azuis. O encontro aqui do Galeguinho da Resenha. Juntamente com o Jota Nil e Messia no canal Afrânio Barbosa. É isso aí, aí. Tem um barrigudo, cheio de velho, né? E é. 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 Vamos lá. Aí. É isso aí, gente. Vamos aí, vamos descendo aqui. Vamos descendo aqui agora. Aí. O quê? Olha aí, gente, olha. Vai aqui, como era. Aí. Aqui é uma paz alinhazinha. Sim, fala um pouco aí sobre essa ponte aí, Jota. Você que é um grande historiador. Aqui eu tomei muito banho. Ali tinha a caixa d'água, galera. O que a gente pescava fecha ali. Lá embaixo, tá ali. Vamos mais pra lá. Vamos mais pra lá, Jota. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Na mão, viu? É. Mas tu tá perto da minha desafia do mesmo. Eu quero agradecer lá, você que vai ser naqueles canos ali. Ele tá vendo aí? Aí, Jota. Então, mais Messias, galera. Aí, Jota. Aqui. Fala aí. Vou dizer você é uma verdade. Bota pra lá. Na época que nós tínhamos a ponte aqui, o menino caiu ali naquele lado. Certo. Eu só vejo ele na hora. E foi? Foi. No final da dívida, todo jeito ele morreu. Certo. Ele caiu ali dentro, botou as pernas dentro do cano. Certo. E eu ia pra pular, não pulei. Quando eu ia pular, eu olhei pra ele, só tinha cabeça. Eu voltei pra pegar ele. Só vejo uma dívida aqui. E foi verdade, né? Foi verdade. Foi o mergulhador. E é? Eu fui mergulhador aqui? Aqui eu tirava a água. Olha, vamos deixar de enrolação e vamos pro desafio. Olha lá, filha. Olha lá, filha. Olha a galera ali, ó. A galera boa ali. Isso aqui é a outra coisa, a outra boca. Essa banda aqui tem história. Tomei muito banho aqui. Tem, né? Vamos que vamos. Muito banho. Vamos aí. Vamos aí, mostrando aí, gente. Esse grande encontro que aconteceu agora. Galidinho da resenha. O Valfran RDL se encontrou agora com o canal de Afrânio Barbosa. É isso aí. Vamos que vamos. Não, vamos pra cá. Vamos descer mais. Vamos pro desafio, rapaz. Vamos pro desafio. E é? Hein? Olha aqui, gente. Ó, eles vão passando com o Adutora. Aí, turma boa aí. Tá vendo aí? É isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É aí, gente. É loucura esse canal, né? Mostrando aqui a cultura da cidade de Propriá, né? É isso aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí, gente. Hoje é o dia do encontro do Galidinho e o Jotaninho com um grande desafio. Aqui, pessoal. Aqui era um corpo lábrio. Não tinha esse canal assim pequeno. Era grande. E era, né? Era Jota. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. Pô, eu quero ver quem chega mais longe aí dos dois. Eu quero ver quem chega mais longe dos dois. Aí, eu quero ver agora o Galidinho tá indo. Vamos lá, Galidinho. Vamos lá, Galidinho. Vamos lá. O Galidinho tá subindo. Subindo. Ele e o Jota, o desafio. Vai, aí. Vamos. Bora, Jota. Vai, baixinho. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Não vem, não. Gostei, Galidinho. Vai, rapaz. Vai, Jota. Eu tenho medo. Eu tenho medo dele. Eu tenho medo dele. Eu tenho medo dele. Vai, quem talvez tá aqui. Como é, Jota? Ele vem. Que você vai. E é? Vai, vai até o canto. Aí. Cuidado. Cuidado aí. É isso aí, gente. Mostrando o Galidinho. Aí, tá bom. Chegando. Até o toco. Desça. Vamos lá, rapaz. Aê. Aí, aí. Tá vendo aí? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí, Jota. Vamos lá também. Vai lá, rapaz. Hoje você vai demoralizar o nosso canal, hein? Jota, vai demoralizar a gente, hein? Quero ver. Agora é a vez do Jota. Vamos que vamos. Aí, o Jota agora tá indo. Jota. É isso aí. Vai, Jota. Mostre que você é homem, rapaz. Mostre aí, Jota. Vai, Jota. Tente até o toco. Vai até o toco. Mostre que você é homem. Tá aí pra mim, vai. Desce de costa, rapaz. Vamos lá. Vai, vamos lá, rapaz. Não tem mais nada. Vai, rapaz. Piquem no fulego. Aí. Vai, vem aí, rapaz. Vamos ter o toco agora. Aí. O desafio. Tá aí, gordinho. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Espera aí. É isso aí. Então, pessoal. Vamos pegar o nosso. É isso aí. Jota. Vamos aí, Jota. Esse aí é o atravesso, vai. Pra cá, Jota. Manda o som. Jota, manda o som, Jota. Pra cá, manda o som. É. Vamos. Vamos, simbora. Vamos. Olha aí, Jota. Olha, Jota subindo aí, gente. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Vai, Messias. Vai, Jota. Isso aí, Jota. Vai aí. Aê, Jota. Vai até o metro perto também. Vai, Jota. Vai mais, Jota. Vai, Jota. Vinha pra cá. Isso aí, gente. Pega o Jota aí no toco. Aê. Vai, Galeguinho. Cadê você agora? Cadê você, Galego? Cadê você? Vai. Hein? Aê. Aê lá. Olha outro ali, gente. Olha, são dois. Olha o outro ali também. Vamos que vamos, gente. Olha, isso aí. Inscreva aí no canal. Dá o like. Desafiou, Galeguinho. Desafiou. Desafiou. Subi até lá. Vamos. Vamos. Eu vou atravessar, rapaz. Vai. Vai atravessar. Aí, Galeguinho da Resenha. Agora subindo. Aqui. Está vendo? Mostrando o desafio com o Jota. Vamos que vamos. Olha. Aê. Muito bem. Galeguinho. Olha aí. Vamos, irmão. O Galeguinho da Resenha. É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Olha o outro irmão dele ali. Aê. Olha aí, gente. O outro irmão dele ali. É isso aí. Valeu, gente. Vamos que vamos. Então vamos andando, Jota. Vamos andando para ir do meio da ponte contar histórias, hein. Vamos embora. E é. Jota. E o Galegu, rapaz. Diga aí. O Galegu. O vovô me disse que ele usava calcinha. É verdade. Isso não é, rapaz. E usava o quê? Só se fosse digital. E é. Aê lá, menina. Vamos que vamos. Aê, eu dois. Galeguinho, ó. Você deixa. Oi, tem a calma, rapaz. Tem a calma. Vai ali, rapaz. Tem a calma aí, rapaz. Tem a calma. Vocês dois querem brigar, hein. Oi, tem a calma aí, rapaz. Ô, chete. Ô, rapaz. Rapaz, ganha de encontro. Tem a calma aí. Jota, vai embora, Jota. É, diga aí. O que? Diga aí. Você confia em quem? No seu avô ou no seu titio? É o que? Diga aí. Vovô. Ele se confia no vovô, rapaz. No vovô. E seu avô é o que pra você confiar nele? Oi? Seu avô. Delegado. Delegado. Delegado de luta. Oi, Jota. Você tá com quem? E eu tô com quem? Olha pra lá, ponta aldeira. Oi. É isso aí, gente. Galeguinho. Galeguinho. Galeguinho, para aí, Galeguinho. Galeguinho, para aí. Pessoal, pra assistir nossos vídeos, tem que fazer o quê? O canal, diga aí. Rapaz, é porque eu não tô muito chamado... Afrônio Barbosa. Seu Afrônio Barbosa e aperto o dedo com força, viu? E o seu? E o seu canal? O meu é... Afrônio RTL. Pronto. Aí, valeu. É isso aí. Boa viagem. É isso aí, gente. Um grande encontro aí, Galeguinho, na resenha. É. Não vai mais não, viu? Eita porra. Rapaz, o grande desafio hoje aqui. Vamos lá. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Nós estamos mostrando aqui, né? A antiga ponte aqui da cidade de Propiá. É isso aí. Um encontro aqui. Do Galeguinho, na resenha, juntamente com o Jota Ninho. Micia do Espetinho e Valfrante. Vamos que vamos. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Muito bem. Olha o Galeguinho saindo aí. Vamos lá. A barata dele aqui. Eita porra. Enganchou aqui a camisa. Beleza. Vamos que vamos. Como é? Ó. Não dá não, é? Não dá não. Ele vai entrar. E é? Carro do Galegu da resenha. É uma baratinha. Aê. Aê, gente. Uma baratinha. Carro do Galegu da resenha. Vai lá, Galegu. Vai na paz. É isso aí. Vamos mostrar a ponte. Vamos mostrar. É. É isso aí, gente. Então, fica aí. Valeu. Valeu aí. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Parlar sobre a ponte, gente. Um pouquinho aqui. Nós estamos aqui em direção a ponte, que liga a própria telha. E aí, Jota. Fala aí sobre a ponte. A ponte aqui é uma ponte muito histórica. Ela já caiu umas três ou quatro vezes. Já foi reformada. Cê. Era outro estilo diferente. O muro era muro, sem ser, gradeado assim, né? Cê. E aqui vocês erram. Vamos lá. É. Aqui já tomei muito banho. Passei um garigão lá. Vai embora, beleza. Vamos lá. Tá entendendo? Cê. Aqui tem esse outro lado aqui. Ó, a gente mostrar aqui, ó, que pertence ao Rio São Francisco. Tá vendo aí, ó? Olha aí. Olha aqui, gente. Onde a gente vai, ó. Vamos aqui. Atravessando. A ponte. Já tomei muito banho. Que liga. A própria telha, né? A própria telha. É, vamos lá. Aqui é o riacho. Jacaré, né? É o jacaré. Olha. Gente, aquelas comportas ali. Ali. Não tinha de primeiro. Não tinha. Olha, vou ver se eu dou um zoom pra vocês ali, ó. Ali, ó. A água sai lá pro riacho pra ir pro plantio de arroz. Né, Jota? Eles fecham ali pra segurar a água pro plantio de arroz. Pronto. Isso aí. Macedo, telha. Isso aí. Vamos aí. Fala aí, Jota, Messia. É. E aqui. Vocês estão vendo aqui que vão passar pro outro lado. Certo. Vamos pra cá. Fala mais perto da câmera. Estelha, copriar. Já tomei muito banho aqui. Certo. Olha a altura, gente. Olha a altura daqui, ó. É. Olha a altura daqui, ó. Muito alta, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha. Olha. Mais ou menos um quilômetro que a altura dava pra cima. O que era essa cor? Azul e branco. Porque pintaram assim mesmo, né? Não. Pra opriar, né, rapaz? Azul e branco. Não é isso? Pronto. Então, vamos mais um pouquinho pra lá, né? Pra falar um pouco aqui. E vocês... Oi. A camisa de arroz e barbosa tem, ó. A mesma coisa daqui, ó. É. Azul e branco, pra opriar. É. É isso aí. Vamos que vamos. Esse aqui não tinha essa mangueira, não tinha isso. Aqui tem um restaurante chamado Feijol. Feijol, era. Me lembro. De paia. Lembro. Isso é verdade, Jota. De arroz e larenta. É. Aqui era cheio de paia de arroz. É. Isso aqui. Certo. Ali era uma papazinha ali. Certo. E por aqui o pessoal, o patate, o que não sabe, o que não tem? Aqui tem a coroa dos pintos aqui também, né? Aí ainda tem. A coroa dos pintos ainda existe. Quem tá aqui por trás dessa mangueira, né, Jota? É. É. Era verdade, gente. Acabou o nosso rio, né? Acabou, né, pessoal? É. Vamos aí, Jota, falando. E aqui, pessoal? Você vê que a turma é aqui. Eu pesquei muito aqui, ó. Olha a altura aqui, tá indo do outro lado, aí. É a altura aqui. Olha aqui, gente. Como é que tá o nosso rio, aí? Olha aqui como tá o nosso rio, aí. Sujo, né? É isso aí. Tava muito pirampeba aqui. Pegava a traíra também, Jota? Traíra, pirampeba aqui lá. E a traíra, você pegava pelo meio, pela cabeça ou pelo rabo? Aí eu largava o cachete da cabeça dele e matava. Ah, rapaz. Isso é o Jota, né? É isso aí. Muita gente tem, muita gente, muita mãe chorou, que muitos... Eu havia faltado aqui, tudo isso aí, entendeu? É. E essa foto aqui é histórica, é uma fonte muito histórica de próprio A. Ela era de madeira, de primeiro. E era? É, era com razão. Então vamos encerrar nosso vídeo lá, né? Na entrada de próprio A aqui. É isso aí. A frente aí, vocês dois. Um tá na frente, não tô vendo o Jota, não tô vendo nada. Um tomando a frente do outro, né? É isso aí. Vamos andando devagarzinho. Vamos andando. Vai aí. Andando devagar. Andando devagar. Isso aí. Aí, pessoal. Vamos pra aquela trilha lá. Vamos pra trilha. Pera aí. Não tem o nome próprio A ali. É. Vamos aí. Vamos aí. Essa ponta, ela começava mais ou menos daqui de madeira. Daqui. Foi que foram aterrando, 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 aterrando e diminuíram. Mas ela era mais ou menos aqui, ó. Era. Madeira, pra passar. Passaram as carros. De madeira, os carros passaram por aqui, né? Pra ir pra outra cidade, né? Era por aqui. Olha o carro aí, viu? Não tinha corrimão de lado, nem de outro. Era madeira boa. É isso aí. Então vamos aí. Vamos pra quebra. Enquanto não vem carro. Né? Vamos fechar nosso vídeo por aqui. Aqui, gente, olha. Onde vocês estão vendo? Aqui tá vendo aí o próprio A. Existia isso, Jota? Existia não. Mas faz pra cá, pra nós finalizarmos o vídeo de lá pra cá. Fica melhor. Aqui tem o nome, rapaz. O nome aí tá certo aí. O nome aí. O próprio A, vendo? É. E o coraçãozinho lá. É isso aí, gente. Então se inscreve no nosso canal. Dá o like aí. Faça o seu comentário aí. É. 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 O que você tá achando do nosso canal, do vídeo de hoje. E é isso aí. E aí, Jota? Fala mais alguma coisa. Se inscreve no canal Aflante Paposa. Dá o likezinho aí. E no dia a gente vai assistir o nosso vídeo todinho. E aí, Messias? Ó, se inscrevam no canal Aflante Paposa. Vocês aí, conterrões nossos de Alagoa, Arapiraca, Pernambuco. Se inscrevam aí em nós. Se inscrevam. Nosso trabalho aí com isso. Então, eu quero entrar. É, mas só. Se inscrevam no canal. Aflante Paposa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E já fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.